Bom dia, estradeiras e estradeiros do meu Brasil varonil. Seguinte, hoje estou em BH, Belo Horizonte, ó terra querida. Seguinte, vou encontrar com uma super motociclista, que eu não vou nem dar o spoiler de quem é. Nem vou dar o spoiler de quem é. E vou pegar estrada hoje ainda, mas eu não poderia nunca passar aqui por BH e deixar de falar com essa querida. Me desculpem mil perdões para todos os amigos de motociclistas daqui de BH, todas as meninas, que têm alguma proximidade comigo, que me acompanham. Mas eu realmente precisava ficar em algum lugar de ontem para hoje, botar o computadorzinho, trabalhar, porque eu estou na estrada, mas eu estou trabalhando remotamente. Eu precisava trabalhar e eu sou incapaz de combinar com as pessoas, falar com as pessoas para virem me conhecer ou me encontrar e tudo mais. E eu não poder dar atenção para essas pessoas, até mesmo meus amigos mais chegados que poderiam, ah, eu poderia ter ficado aqui em casa e tal. Eu agradeço imensamente. Mas eu sou incapaz de combinar com as pessoas, de ser hospedada na casa das pessoas e não dar atenção a essas pessoas. Então, e aí como eu precisava muito sentar e trabalhar, então eu acabei preferindo ficar aqui no meu cantinho. Então, de qualquer maneira, um grande beijo para todo mundo de BH. Eu fiquei aqui no Ibis Budget da Savassi, da Afonso Pena, se eu não me engano o nome aqui. É, sinceramente, eu não gosto do Ibis, é porque estava perto de onde eu conhecia, daqui de BH. Não queria ficar procurando muita opção, não estava podendo ficar escolhendo. Precisava chegar logo e abrir o computador e ter internet aqui. Pelo menos eu sabia que tinha internet de boa qualidade, deu para fazer, adiantar bastante coisa. O café da manhã estava gostoso, muito legal, muito bacana. Mas eu realmente acho que é um valor de hospedagem puxado para uma pessoa só. Mas, enfim, isso aí é por conta do meu estilo de viagem, né? Para outras pessoas é um preço bacana, pode ser, sei lá, depende muito de cada um. Então, mas é isso, mas é confortável. É legal que tem um chuveiro aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui o chuveiro é diferente do onde está o vaso sanitário. São portinhas diferentes ali, ó. Aí aqui fora fica a pia e tem esse bilixe aqui, uma caminha aqui em cima. Engraçado. E tem uma estação de trabalho que eu precisava mesmo. E bastante tomada. Isso para mim também é outra coisa muito importante dos hotéis. Vamos aqui pegar o capacete e vamos arrumar a moto. Ai, então, agora... Tchau, daqui a pouquinho eu volto. Vamos para a estrada. Eu vim fazer o check-out. Ai, só acho que eu tenho o barulho da moto chegando, olha lá, ó. A Aline já chegou. Vou pegar a moto lá em cima para poder acompanhá-la. Falar com a Aline porque a gente não pode pegar sem falar com as amigas. É, bom dia, bom dia! Olha isso aqui, meu povo! Que espetáculo, toda purpurinada! Essa deluxe linda, maravilhosa da minha amiga Aline. Ai, gente, que emoção! Vai ser a minha guia hoje? Vou, com certeza. Você também é a Tietchan. Beleza, então vamos embora. Você vai ver que eu estou sem GoPro, né? É um inferno isso. Hoje é dia do motociclista e das motociclistas e das motoqueiras malvandonas também. E vamos pegar a estrada, vamos dar rolezinho. Depois eu vou seguir viagem, mas era impossível passar aqui em BH e não falar com a minha amiga Aline. Para quem não sabe, nossa querida Aline, ela é proprietária, empresária, poderosa, empoderada da Legend Ladies. E se tu com a luz das coisas? Ai, que lindo! A gente está de partijarra, coisa espetacular. Porque, porque, né? A gente está em BH e a gente não pode andar se eu não for de Legend Ladies. Pode, eu quero. E aí? A gente está de partijarra, coisa espetacular. A gente está de partijarra, coisa espetacular. Ai, galera, a gente está aqui no marco zero da rota Capitão Serra. Estamos com a galera aqui que é idealizadora do projeto. Vou conversar com eles aqui rapidinho. Eu estou aqui super lisonjeada do convite da Aline e de todos vocês terem aí me recebido hoje. A gente fica honrado de você estar aqui com a gente, fazendo a rota, vai conhecer a rota. E essa rota é uma rota diferenciada, porque é uma rota que tem uma personalidade por trás. Essa rota homenageia o Capitão Serra. Então, não é uma rota aleatória. Que era o seu pai. Que era o meu pai. Então, assim, não é uma rota aleatória. É uma rota que tem o propósito de homenagear um ídolo do motociclismo nacional. Isso aí, show de bola. E aí, a galera hoje está... Hoje já o estado de Minas Gerais já considera que a rota é uma rota turística mesmo. Está dentro dos projetos da Secretaria de Turismo. O Anderson fala mais sobre isso. E uma coisa interessante e importante frisar é que tem toda a infraestrutura turística. Meios de hospedagem, a cozinha mineira, vários trechos da rota. Então, assim, as pessoas vêm, se hospedam na rota, se divertem na rota. E, igual a Jaqueline comentou, o principal. É uma estrada que tem uma denominação do Capitão Serra e o prazer de pilotar nela. São vários trechos com muitas curvas interessantes, uma beleza natural incrível. E Minas Gerais tem aquilo que todo mundo conhece, que é a história e cultura também na rota Capitão Serra. E a hospitalidade mineira. Ah, isso aí, com certeza. E uma coisa muito interessante é que a localização dela tem um facilitador que todas as BRs praticamente chegam no anel rodoviário. Então, é fácil chegar até a rota Capitão Serra. Eu vou falar como eu, como mototurista. A parte legal de você ter uma rota bacana, diferenciada, que tem na bagagem dela uma história do motociclismo, faz a diferença, porque eu falo muito isso nos vídeos. A gente, quando está viajando de moto, não é você sair de um lugar e ir para o outro lugar. Você viajar de moto é você estar passeando. Então, a galera, por exemplo, eu saí do Rio, estou indo de um ponto para o outro, mas o meu dia não é um dia só de estrada. O meu dia é um dia de estrada e dia de passeio. E eu acho que essa rota aqui, como vocês frisaram aqui, boa parte das BRs, né, passam por aqui, elas acabam tendo um escoamento aqui, né, do anel viário de Belo Horizonte. É legal para aquela galera que, por exemplo, está vindo de Brasília, indo para o Rio, ou indo para São Paulo, né, ou vice-versa. Então, coloca dentro do seu roteiro aí a rota aqui do Capitão Serra quando você passar aqui por BH, né. Porque tem muita gente que vem direto para Ouro Preto, né, e aí passa reto. E nem fica sabendo de uma rota bacana, legal, que você não vai parar, você vai passear de moto. Então, eu acho que isso daí é uma das coisas que eu sempre fico falando aí nos vídeos, mostrando para a galera que andar de moto não é só você ir de um lugar para o outro. É sim você subir na sua motoquinha, na sua magrelinha, na sua gordinha e passear de moto. É transformar o seu meio de locomoção como um meio de locomoção e turismo, né, para você conhecer, para você observar paisagens. Eu acho que, eu não sei, eu sou suspeita, tá, porque eu sou geógrafa. Ah, ótimo! Então, eu sou muito dessa de ficar contemplando paisagens. Aquela frase já bem conhecida, né, que o motociclista faz parte da paisagem, né. Ele interage, né, quando encanta a paisagem. Exatamente! Então, esse tipo de rota é super bacana de ser criada, incentivada, mostrada. E eu acho que o mais legal disso tudo é ganhar o tipo para que o poder público valorize, tenha a estrada bem manutenida, né, bem sinalizada, para exatamente fazer esse turismo do mototurismo. É bem bacana, vocês estão aqui de parabéns. É uma coisa que eu sinto muito a falta no Rio de Janeiro. E com várias estradas muito bonitas. Cara, só tem, pô, pega a parte toda ali do litoral do Rio, é só parada linda. Já tem a parte de serra também, né. E muita gente deixa de ir, de fazer, de conhecer, porque a estrada está ruim, porque não tem sinalização, porque tem a questão da criminalidade. É verdade. Então, mas a gente supera, um dia a gente supera. Os pouquinhos a gente vai tentar. É, e é diálogo e há um aspecto que eu acho que é importante, é o trabalho que a gente faz aqui, que é buscar esse trabalho colaborativo, né, envolver todos os atores. Para a coisa dar certo, né. Então, acho que no motoculismo a gente tem muito isso. Ou no motoculismo, né, essa coisa da irmandade, da amizade, da comunidade do motociclismo, né. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito aqui. E hoje aqui é um exemplo. Olha quantas pessoas estão abrindo o seu trabalho. É. Para estar aqui na comemoração. Uma terça-feira, né, dia de semana. Do dia do motociclismo. Exatamente. Vocês estão de parabéns. Eu adorei conhecer todos. E vamos embora para, né, para a rota aí, conhecer tudinho. Tá. Galera tá registrando aqui, né. Hoje é dia do motociclista. Então, não fazendo aí uma reportagem especial. A Record BH. E vamos nós. Poderosa baby. De convidada no rolê. Qual é o nome da sua moto? Nani. De Nani People. Nani People. Ai, que linda. Ganhei um pet. Eu tenho que arrumar um coletinho de jeans para botar os todos. Eu também não coletinho. Eu também não. Eu só tenho que entrar. Eu tenho um anjo em casa, assim, dos amigos, das amigas. E aí eu vou botando num lugar especial. Um dia quando eu tiver a minha oficina. Eu vou fazer uma oficina social, você pega um. É, eu vou... Não, eu falei que eu vou fazer uma oficina de embelezamento de motos. Olha. Aí eu vou botar um quadro, assim. Não, eu vou botar um quadro, assim. Não, eu vou botar um quadro. É, um dedão demais. Marco Zero aqui do roteiro turístico Rota Capitão Senra. Privilégio aqui, ó. De andar com essa galera. Rodar aqui com a filha do Capitão Senra. Pô, muito bacana. A galera aqui tá só aguardando já, esquentando os motores pra gente poder. Pegar aí um caminhinhozinho, um roteiro, uma estrada bacana. Curtir. Quando eu era bem pequena, a gente foi lá na sua casa com águias de aço. Sete lagoas, né? Sei lá, eu era criança. Devia ter, sei lá, menos... Eu era menor que o adolescente. Devia ser criança realmente. E eu lembro que o Capitão Senra falou assim, Marilene, não é você que não tem uma harley. É a harley que não te tem. Você lembra disso? É, eu lembro. Você lembra disso? É, eu lembro. Ai, que máximo. Porque eu sou harley inteira, né? É, isso é, sempre andou com a gente, né? E ele que abriu as portas pra mim na harley Davis. Porque uma pessoa reclamou lá, falou assim, Pô, que essa mulher fica aqui, ela não tem harley. Aí eu falo assim, Essa vai ter todos os direitos que um harleyista tem. Ela é harleyista da cabeça australia, né? Aí sempre eu estacionei o meu trick lá. Pois é. Ah, isso aí é, eu acho, eu sei lá, eu sou meio fora da curva, sabe? Eu gosto da máquina. Eu acho que é isso aí também que você pensa. Você gosta da máquina, né? Da história da máquina. É, do conceito, da ideia. Quando eu nasci, meu pai já tinha harley. É um dos primeiros a ter harley no Brasil, né? Fui lá no harley já. Juntou com o Capitão Senna, com a turma que tá aí. Sim, eu já nasci nesse mundo. Quando eu quis ter minha primeira moto, Não tinha como não ser. Meu irmão também tem há muitos anos. Então, assim, a gente nasceu nesse mundo, faz parte desse mundo. Mas, independente da influência ou não, É um negócio pra mim, fora do normal. Eu acho a moto mais bonita. Eu acho a mim, inclusive, a harley é com mais cara de rada, né? Que é igual ao do Rodrigo, que tá aqui. Vamos ver. É um mundo que realmente te acorde. É o clássico. Você conhece pessoas maravilhosas. Marilene tá aqui, que não conhece as crianças. Preconceito em cima de preconceito, entendeu? Então, eu consegui esses desafios todos. Por eu ter começado a andar só com 15 anos, E depois, graças a Deus, superei muita coisa. Casei, tive um filho. Então, isso tudo é realização. É superação, entendeu? Aí, meu marido morreu. Eu fiquei deprimida demais da conta. Aí, teve uma amiga que é da Harley Davidson. Me chamou pra dar uma voltinha. Aí, quando eu senti aquele vento no rosto... Muito bom. Nossa, o coração encheu de emoções. E, a partir daí, eu fui tentar ver o que eu poderia fazer Pra fazer parte desse grupo. Aí, quando eu descobri que eu não poderia pilotar duas rodas. Mas aí, eu corri atrás, fui pilotar três rodas. Isso aí. É a mesma coisa, entendeu? Isso aí. O vento no rosto é o mesmo. É o mesmo. Muito bom. É o mesmo. Vamos lá, que eu vou mostrar lá o seu... Ah, tá. Tri. Chama de quê? De trucker, não é? É, mas eu chamo ele de spire. E aí, pessoal, beleza? Oi. Oi, tudo bom? Ele que tem a locadora de moto ali. Só máquina, hein? Olha isso, gente. Que espetáculo. Aí, tem um garupa que me acompanha todas as viagens. Ai, que bacana! Que legal, olha. Qual o nome? Cachetinha. Oi, cachetinha. Faço parte do clube lá de São Paulo das Ladies. Aí, ó. É, aí, ó. Galera das Ladies of the Road. E o orgulho maior também é isso aqui, ó. Fiz parte do livro das Ladies. Ai, que máximo! Olha, galera, pra quem não conhece, pra quem não sabe, Ladies of the Road é um grupo, né, aqui do Brasil, de mulheres motociclistas, já de muitos anos. Aí, tem aqui, ó. Uma das precursoras aí, né, de grupos de motociclismo, né? Quer ver? Tem a Jato também, aqui. Ai, que máximo! Olha! Que máximo, gente. Isso aqui, ó, é história de vitórias mesmo. É, de superação. Muito bom, Mari. Nossa! Você é um exemplo pra todas nós. Muito obrigada por partilhar a sua história aqui com a gente. Eu te agradeço. E eu vou me sentir honrada por participar aqui do grupo aqui, do bonde de hoje. E, principalmente, por partilhar aqui junto com você. Poxa! Eu fiquei emocionada mesmo, gente. Olha com essa história aqui dela. Muito emocionada. Eu acho muito importante, gente. Eu recebo muitas mensagens de mulheres que estão iniciando no mundo do motociclismo, ainda com dúvidas, né? Com inseguranças. E aí, ao longo do tempo, a gente... Eu gosto de mostrar, não só eu, pegando estrada, viajando e tal, né? Superando também os meus limites. Mas eu gosto também de mostrar histórias de outras mulheres, né? Histórias de mulheres como você, pra que elas percebam que não existe só a Dani. Que existe também a Marilene, que existe a Aline, que existe a Maria. Todas guerreiras. Exato. Pra enfrentar uma estrada, às vezes até sozinha, né? Não é fácil. É, eu que o diga. Mas é isso. Obrigada, amor. Eu que agradeço. E vamos que vamos aí, que eu tô animada aí pra esse roteiro aí da Rota do Capitão Serra. Vamos embora. Bom, galera, saímos dali daquela concentração do Marco Zero da Rota Capitão Serra. Pegamos a estrada, mas a Aline e eu tínhamos outros planos e essa rota aí completa vai ficar pra uma próxima viagem. E aí, em breve, estaremos de volta pra fazer a Rota do Capitão Serra. Bora lá, partiu encontrar mais amigas. Estamos aqui na Milwaukee Motorcycles em BH. E aqui é um complexo, né, que a Aline me explicou que tem várias lojas. Tem a oficina lá atrás, né? Tem barbearia, tem patô, tem boutique, tem venda de motos, venda de equipamentos. E aqui a gente tem os produtinhos da nossa amiga Aline. Ah, que bacana. Não, dá uma olhada pra te mandar um áudio também. Ah, tá, não, 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 vou dar uma olhada. Dá uma olhada pra te mandar um áudio. Uhum. Vem conhecer aqui a loja. Mas é bacana, cara. Aqui, uma vez por vez, pelo menos, tinha. Aí tem a história do Capitão Senha, tem o painel de fotos que vocês veem. Aqui é o estúdio do Ângelo. Ah, de tatuagem, né? Show. Aí em cima a barbearia que eu te falei. Ah, legal. Aqui do lado, banheiro, vestiário. Legal. Aqui, ó. Painel de fotos aqui dos amigos, das viagens. E aqui tem uma oficina. Essa é a Dani. Ele que é o Bruno, irmão da Jaque. Oi, Bruno, prazer. O Bruno tem outra oficina na Pampulha, que é do outro lado da cidade. E tem essa aqui, que é filial dele. Mas as duas, só a Harley? 90%. 90%. Aí pega o pessoal que ficou meio órfão, né? Pessoal da Índia. Ó, estamos aqui na Harley Davidson de BH, conhecendo a concessionária. E aqui tem uma irmã gêmea da Poderosa Baby. Esse banco aqui é conforto, hein? Show de bola. Que maneiro. Esses filhos lá de fora que acabam com a nossa vida. Tudo bem. Tem os rapazes ali. Aí, aqui tem outras motoquinhas lindas e maravilhosas da Harley. Todas novinhas. Nunca terei uma novinha. E... Ai, que bonitinha, gente. Olha aqui a nossa amiga Lini. Olha, que show. Muito bacana. Tem um mural aqui. A galera do R.O.G. de Belo Horizonte. E tem luzinha. A luzinha da Harley que eu nunca compro nada. Fica segredo, tá, gente? Nossa. Eu não compro nada porque eu não tenho dinheiro pra isso. A gente aqui da Harley veio e me presenteou com um pin aqui, ó. Peraí, deixa eu focar. Ladies of the Harley. Gente, eu tô falando. Eu não tenho colete. Eu não amo de colete. Mas eu vou... Eu vou botar na minha jaqueta. É. Vou botar na jaqueta que eu tenho aqui. Ai, gente. Vocês são maravilhosos. Gente, eu vou vir mais vezes pra BH, tá? Pode vir. Não só pela comida. Não só pela comida. Porra, deixa eu mudar essa frase. Não só pela gastronomia, mas também pela receptividade da galera. A Lini aqui de BH, Legend Ladies e a Jaque ali, ó. Já dando tchau. Muito obrigada, meninas, por terem me recebido aqui, me levar pra passear. Tô seguindo viagem, mas eu adorei encontrá-las. E pode ter certeza que vai ter o passeio da volta, né? Do retorno. Em breve, breve, tá? Sempre muito bem-vinda. Beijo. Boa viagem, vai com Deus. Estamos aqui na BR-265. Olha a poderosa, baby. A gente já chegou. Ah, um mar de minas. Lagos de fumo, gente. Então, ó, galera, aqui nesse trechinho, a estrada é muito boa. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.